A maneira como o meu colega já atreveu uma reflexão, mas eu quero falar de um específico, de um certo ponto. Há um dia de 12 de dezembro, a primeira vez falta três dias para a Páscoa e dez dias para um ano novo, 2025. Então, o dia não está aqui, a opinião está para reflexionar, e é um bom tempo para reflexionar. E sempre me avisa, o desenvolvimento de um país não depende só do seu crescimento econômico, mas também depende do nível de democracia do seu país. Nós temos democracia e nós queremos cuidá-lo, mas nós temos que reconhecer que a nossa democracia não está funcionando. É assim que o Instituto, de maneira Rafa Atriz, o Instituto, de maneira Aljamina Reikancam, se há um instituto internacional e também há um instituto que se chama CFTI, também constatamos aqui que há um problema mais grande com o Arrubatim, com o governo, com o manejo financeiro, que é ruim, mas eu não aguardo controlar a dor do parlamento. E não vou controlar sobre o governo, com a insinatura de AFP. E tem uma maioria dentro do parlamento de Arrubat, então, uma fracção que está mais grande, com 13 assentos, de 21 assentos, não está controlando o governo. Então, isso acontece. A gente tem um problema com o Arrubatim, com o Deputado de Arrubatim, e não está algo com os partidos da 13 assentos, e com a gente constata a reconstituição. Eu quero dizer, com o governo da AFP, com a liderança de Mike Eyman, primeiro ministro do país aqui, tem dois viajos de confiança do povo aqui. Ele tem confiança e ele ganha eleição, até ele tem um assento mais do povo aqui. Então, nós vamos ter respeitado isso aqui, no sentido de que nós vai ter uma eleição livre, mas nós vamos ter constatado, sim, outra coisa, nós vamos ter constatado, com a engaña do povo, e o povo tem que dar confiança, assim, na grande, sendo que o escenário, dentro de um mês, vai mudar a cena, com a gente, com o povo, com o país aqui, perde a sua autonomia financeira, e vai procurar a tela, então, com o povo aqui, com a medida que o povo paga, também o povo paga. o povo não aguaca isso aqui, porque, não é verdade. Pois, e agora, ele me propisa, que, não somente, o governo aqui, a engaña do povo aqui, ele abusar de confiança, ele malgastar a placa, ele, até o que põe, que o povo tem que pagar. Agora, agora, também, onde a placa vai, porque, pode ser importante. tem que terapia. Se tem que terapia, tem que terapia, porque, um, certo porcentagem, vai para o envejecimento, um de outro, um de uma placa, vai para outra costa? Onde ele está? E aí, temos uma boa pergunta, onde, todos os outros... Mês